Olá galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e o vídeo de hoje, né, eu vim trazendo pra vocês uma inspiração, uma dica que vocês podem adaptar, né, tanto no dia dos namorados pra quem quer fazer um dia romântico ou quer apenas comemorar alguma data especial então achei bem legal, foi uma sugestão, né, que eu vim trazendo mas que você pode adaptar, até mesmo pra essas férias, né, pra quem tá com os filhos em casa e quer curtir um pouco o ar livre, né, quer fazer uma coisa diferente então achei bem legal, eu resolvi fazer esse piquenique, né porque pra quem me acompanha há mais tempo aqui no canal sabe que eu tenho um espaço, né, que eu estava querendo há muito tempo fazer que era montar o meu jardim e eu não sei se já foi ao ar, gente, eu não sei se vai ainda mas vocês vão ver que eu estava querendo muito esse... colocar a minha grama no meu quintal então finalmente coloquei então pra inaugurar, pra poder... é... nós... é... como é que eu posso dizer, gente pra poder... curtir um pouco, né, gente esse momento que a gente finalmente conseguimos tanto que a gente queria esse cantinho eu resolvi montar esse piquenique então eu resolvi ligar a câmera e mostrar pra vocês espero muito que vocês gostem e ajude vocês a montarem também a cesta de vocês mas que vocês possam adaptá-los na comidinha o que vocês acharem melhor no paladar, né, que... quem vai participar, né, desse piquenique gostar então é só uma inspiração, é só uma ideia, gente então chega de mais de longa e bora lá conferir, galera então, galera, como todo piquenique, né tem que ter essa toalha vermelha de xadrez então eu coloquei a toalha vermelha de xadrez coloquei aqui pães é... coloquei também aqueles rocambolezinhos eu fui procurando as coisas mais práticas, né que nós gostamos de comer é... piquenique pede um docinho, né, gente então eu comprei esse aqui da Kit Kat e aquele biscoitinho que eu falei pra vocês que eu amo comer que é um canudinho, né, pra sorvete mas eu adoro comer gente, vocês não reparem esse barulho que é o ar livre e também coloquei aqui as frutas, né que todo piquenique pede fruta então eu coloquei aqui as frutas dessa vez as escolhidas foram uva, maçã, morango, banana e cereja coloquei, como eu já tô aqui na minha casa, né então consigo manter geladinho aí eu coloquei aquele leite fermentado e coloquei também o iogurte, né mas se você não tiver, né, próximo da sua casa você coloca naquela ou bolsa térmica, né ou aquele isopor consegue manter bem geladinho e coloquei a água aqui nessa suqueira, né que eu achei ela bem divertida com essas florezinhas então eu coloquei gente, perdoe os barulhos coloquei também nesse caixote de feira pra ficar mais acima e ficou assim, gente espero que vocês tenham gostado da ideia e da sugestão que vocês possam se inspirar adaptarem na casa de vocês da maneira que vocês acharem melhor usando a criatividade pensando em quem vai participar, né do... o piquenique de vocês um grande beijo e até o próximo vídeo, gente tchau 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 Tchau